E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero. Independente de onde você se encontra, independente de onde você esteja. Galera, quem aí nunca pegou aquela corrida ou caiu aquela corrida, nota 2.80, 3.0, 4.40 e o passageiro ainda está aqui fazendo hora extra? Aquela corrida que toca na tela, você olha aquela nota e fala, pô, será que esse passageiro aqui bateu na cara do motorista? Será que ele cuspiu? Será que ele vomitou? Será que é aquele passageiro que dá o calote? O que será que é? Será que ele é aquele passageiro pé de rato? Aquele passageiro que entra, entendeu? E ali faz um transtorno na nossa vida? Vamos lá, galera. Eu vou falar um pouco aqui a respeito daquele passageiro pé de rato. E vou falar também, vou deixar um vídeo de um parceiro aqui a seguir, entendeu? Do que aconteceu com ele. Vou falar a respeito de um relato meu que aconteceu comigo sábado. Que sirva de lição, que vocês fiquem atentos, principalmente em quebrada. Como eu falo para vocês, eu rodo em periferia porque eu conheço, mas mesmo assim a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque de repente eu poderia estar aqui contando uma notícia ruim, eu de repente nem poderia estar aqui, entendeu? Mas eu tive a percepção, parei, olhei, analisei, entendeu? Falei, opa, essa corrida não é para mim. Espero que ninguém tenha pego aquela corrida ali, mas eu vou dar o meu relato aqui para vocês daqui a pouco, beleza? Galera, vamos lá. Vou ler um pedacinho aqui e vou deixar o vídeo na sequência para vocês acompanhar, para a gente debater esse assunto. Motorista de aplicativo surpreende passageiro e divide opiniões. Você iria? O momento foi compartilhado nas redes sociais e já acumula mais de 289 mil visualizações. Uma pergunta feita por um motorista de aplicativo pegou de surpresa uma passageira e surpreendeu os internautas pela ousadia da mensagem, galera. Aqui, ó. Na gravação é mostrado o motorista conversando pelo celular com uma passageira que aguarda a chegada do profissional. Contudo, ao se deparar com a nota da cliente, o homem decide fazer uma pergunta intrigrante, intrigrante. Eu vou deixar o vídeo aí para vocês, dar uma olhada no vídeo. A nota dos sujeitos, da sujeita, quer ver? 4.43, mano, que a pessoa faz para chegar em um estado desse? Misericórdia, misericórdia é eu doendo a corrida dessa. Só pode ser má fé das pessoas. Oh, e se eu for lá vir, pagar para ver, será que eu pago para ver? Entro mudo e saio calado. Eu vou lá vir, velho. Tá na terra ruim demais, mano. Olha aqui. 4.43, velho. 20 km a corridinha. 60 conto. Vamos lá ver de qual é que é. Vou falar com você, velho. Vocês viram o vídeo que eu deixei para vocês aí agora, vocês acabaram de acompanhar e vocês viram ali que ele ficou surpreso, entendeu? Com uma nota daquele. Ele mandou para a passageira, pô, por que você tem essa nota e tal? Isso e aquilo. Eu acho que a única coisa que o parceiro pecou aqui, entendeu? É ficar trocando esse tipo de mensagem via chat. Porque numa dessas o passageiro pode se sentir ofendido, pode se sentir magoado. Pode se sentir com o coração partido. De repente ele pode se sentir triste naquele dia, não está no bom dia e vai lá, tira um print e te reporta. E amanhã ou depois você está bloqueado, entendeu? Toma um pouco de cuidado, porque vocês sabem que o aplicativo tem acesso a esse tipo de mensagem. E nem todo mundo gosta desse tipo de brincadeira. Mas eu entendo o lado do motorista ali, entendeu? Ele trocou a mensagem e tal, ali postou, entendeu? Explodiu aí, né? Nas redes sociais com quase 300 mil visualizações. Esses dias caiu uma corrida para mim lá no Ciprestos com uma nota horrível. Eu fui buscar, entendeu? Meio naquela corrida era boa no Cascalho. Falei, eu vou buscar. Beleza, fui buscar tal, pum, 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 subi lá em cima e tal. Fiquei esperando lá no morro, na quebrada, veio uma mulher e duas crianças. Falei, puta, ferrou. Essa criança vai destruir o carro. Porque quando você vê criança, o cabelo já arrepia, entendeu? Ou você fica mais careca que nem eu estou. Você fica preocupado, você fica agoniado. A criança vai fazer o que aqui? Vai ficar batendo na sua cabeça, tio, tio, tio. Baixa vidro, sobe vidro, come, põe pé no banco. Aquela coisa toda. Mas eu fiquei surpreso, por quê? Eu até comentei com ela. Falei, ó, sua nota é baixa. Eu tomo um pouco de cuidado e tal. Isso e aquilo. As crianças super educadas. As duas crianças foram quietinhas, sem bagunçar, sem fazer nada. A mulher também super educada, entendeu? Pelo menos comigo ali não aconteceu nada. Mas eu estava conversando com o parceiro Edson e falei para ele. Eu sei porque essa parceira tem essa nota. Por causa do lugar que ela mora. Uma quebrada danada lá no morro, entendeu? Provavelmente o motorista até busca ela lá. Entendeu? Ou leva ela para algum lugar, não sei, entendeu? E deixa ela em casa. E avalia ela sempre com uma estrela para não cair ali. Porque você sabe que quando você pega o passageiro ali, entendeu? Você ou o passageiro, um avalia o outro mal. Vocês não vão se encontrar mais, entendeu? A partir daquele momento ali quebra aquele vínculo. Entendeu? Quebra aquele vínculo paternal, né? Como se fala. Então vocês não vão se encontrar mais. A partir do momento que você dá uma estrela ali. Ele te dá uma estrela, acabou. Entendeu? Foi a primeira e última vez que vocês vão se ver. Então tem muita mudança que faz isso de repente para não ver o passageiro. Para de repente não cair de novo naquela quebrada. Para mim foi tranquilo. Mas tem corridas que anota 4.40, 4.50, que é a cara do passageiro. É aquele passageiro pé de rato. É aquele passageiro, entendeu? Que te chama no prédio. Dá cinco minutos para você chegar. Cinco minutos. Você que está me vendo aí, passageiro. Você mesmo. Dá cinco minutos para chegar até o prédio. Você chamou, já desce. Não. O que eles fazem? Eles chamam. Aí dá cinco minutos e você vai buscar. Quando você está encostando de frente ali a portaria do prédio, ele manda descendo. Ou ele manda aquela famosa frase padrão. Estou no elevador. Às vezes o prédio nem elevador tem. Está descendo pela escada, mas vem com mentira. Estou no elevador. Tudo mentira. Todos usam esse mesmo argumento. Chamou de lá, já pega e já desce. Não fica esperando o motorista chegar para você descer depois. Ou se de repente você mora ali, três, quatro torres. Entendeu? Um prédio. Deixa tudo no esquema. Desce e chama lá de baixo. Mas não deixa o motorista esperando lá fora. Porque o motorista de repente pode ser assaltado. Esse é aquele verdadeiro passageiro pé de rato. Estava vendo um vídeo na internet também, entendeu? De um parceiro que pegou uma corrida de R$6,90. E a mulher não quis pagar. Uma discussão danada. A mulher falou que não tinha dinheiro, que não tinha cartão, que não tinha cheque, que não tinha maquininha, que não tinha tíquice, que não tinha nada. Uma discussão danada entre os dois. Teve um outro vídeo também que me mandaram no Instagram. De um outro parceiro que pegou uma menina, entendeu? E a menina falou que não ia pagar, que não tinha dinheiro. A menina começou a gritar no carro. Ele parou no posto lá, abriu uma live, entendeu? Ao vivo lá e tal. Aquela coisa toda. Então toma um pouco de cuidado. Para evitar esse tipo de problema, a melhor coisa já é pular fora do dinheiro. Você já evita também aí um pouco daqueles passageiros pé de rato, entendeu? Porque aqui tem vários tipos de passageiro pé de rato. É o passageiro do mercado, que ele vai com dois, três carrinhos de compra, entendeu? E quer pagar R$5 para você levar a compra dele. Porque também tem aquele motorista pé de rato, mas ele não paga R$20 para o tiozinho da Kombi. É aquele passageiro, entendeu? Que nem fez comigo. Queria levar. Que três sacos de argamassa. Eu falei que não ia levar, o cara fechou a cara. Entendeu? Aqui não é carreto. Então toma um pouco de cuidado. Em cima do que eu ia falar aqui para vocês, sabadão caiu uma corrida para mim, por volta de uma 5h30, 5h40, lá no São Pedro, entendeu? Beleza, eu sempre fico por ali e tal. Falei, eu vou pegar a corrida. Era uma nota bem ruinzinha lá para o Alves Dias. Saindo de um lugar ruim e indo para outro lugar ruim. Falei, eu vou pegar. Comentei com o Edson, falei, Edson, vou pegar essa corrida aqui, valor legal. Ele falou, vai lá, pô. Vai para cima. Falei, beleza, vou. Fui lá buscar. Quando eu estou no meio do caminho, me cancela a corrida, entendeu? Aí depois me toca de novo daquele mesmo lugar uma outra menina, entendeu? Indo para o Alves Dias. Aí eu já falei para ele, pô, já é mais de uma menina. São duas, pelo jeito. Beleza. Falei, vou buscar. Estava dando R$25, R$27 a corrida. Falei, vamos embora, vamos lá. Corrida boa, tal, era rápida. Cheguei, subi, pum, pum, pum. Quebrei aqui, quebrei ali, caí na vieira e pá e pum, pum. Beleza. Quando eu estou chegando lá, sabe quando você sente? Você tem aquela sensação ruim. Quando eu cheguei na rua, um cara com aqueles óculos de fonqueirinho assim, de maloqueirinho, coloridinho, pequenininho, mão no bolso, jaqueta e boné. Pô, ia dar seis horas da manhã, estava clareando. Eu já achei estranho aquilo ali. Quando eu estou descendo, ele olhou para mim assim, eu descendo e ele olhando na minha direção. Falei, pum, vai dar merda. Continuei descendo, o cara com um copo desse tamanho, também de boné. Óculos escuro com o pé na parede assim. E as duas meninas, entendeu? Jeitinho de fonqueirinha, com aquela roupa bem grande assim, de dois dedos e tal. Eu olhei e falei, hum, não vou parar não. Fui bem devagar. Já estava preparado para acelerar se eles entrassem na frente. Eu ia acelerar mesmo, entendeu? Mas já estava preparado para acelerar. Aí olhando, eles me olhando e tal, pum, passei. Quando eu passei direto, parei mais para baixo. A menina falou, moço, você não vai voltar? Falei, não. Quantas pessoas vão? Ele falou, nós quatro. Falei, não, eu não vou levar os quatro. Aí a menina sabe o que ela colocou na mensagem? Por isso que tem que matar essas pra, entendeu? Tem que, né? Eu vou falar assim, ela colocou. Com outras palavras que a gente não pode falar aqui. Tem que tirar a vida dessas, entendeu? Então assim, ia dar merda. Certeza que ia dar merda, entendeu? A nota bem ruimzinha ia dar merda. Então toma um pouco de cuidado. Periferia, eu não estava no dinheiro, eu estava no cartão. Mas periferia, no dinheiro, nota baixa, pula fora. Você viu que lá em Salvador mais um parceiro perdeu a vida. Parece que no Rio de Janeiro também, entendeu? Aí o parceiro me mandou o print, se eu achar, até deixa aí. Mais um parceiro aí desaparecido no Rio de Janeiro. O parceiro me mandou. Um já entrou e não saiu. E o outro aí está desaparecido também, que entrou numa quebrada. Então toma um pouco de cuidado, galera. Corrida. Nome de mulher. Tem homem? Cancela. Cancela. A Uber mostra ali, entendeu? É passageiro convidado. Você viu que é passageiro convidado? Já manda uma mensagem, confirma direito para ver quem é. Toma um pouco de cuidado. Praça pública, ponto de ônibus, entendeu? Cuidado. Porque numa dessas, vê o parceiro lá. O parceiro fazendo a corridinha aqui, o vagabundo do lado. Daqui a pouco aparece os dois caras dirigindo o carro dele. Perdeu a vida. Sua vida, cara, é uma só. Perdeu já era. Os aplicativos não vão te dar outra. Beleza? Então assim, aqui tem vários tipos de passageiro pé de rato. Passageiro que quer pôr para a próxima, igual a mulher falou. O motorista perguntou para ela, mas não tem opção pôr para a próxima. Ela falou, mas você aí no seu aplicativo tem. Então toma um pouco de cuidado, principalmente corrida no dinheiro. Corrida no dinheiro, a chance de você pegar aquele passageiro pé de rato é enorme. Passageiro pé de rato do mercado, que é três carrinhos para te pagar cinco contos. O passageiro pé de rato que entra com as crianças, as crianças destroem o carro e não faz nada. O passageiro pé de rato que entra aqui e quer colocar a corrida para a próxima. O passageiro pé de rato que entra e fala, eu mando e desmando, entendeu? Porque eu estou pagando. O passageiro pé de rato do condomínio que te chama. Quando você desce, quando você encosta, ele fala que está no elevador, fala que está descendo. É complicado. O passageiro pé de rato que ele não está no bom dia, ele coloca ali direção perigosa, inventa um monte de coisa só para poder te avaliar mal. Então toma um pouco de cuidado. Toma um pouco de cuidado, galera. Infelizmente aqui o que mais tem é isso. Passageiro pé de rato. Não que alguns motoristas não estejam longe. Tem vários motoristas aí também que é a mesma bosta, entendeu? É elas por elas. Beleza? Fica com Deus. Um abraço e até uma próxima. E você aí? Qual foi a nota aí? A menor nota que você já pegou na sua vida? Foi aquela 2.0, 1.8? Deixa aí nos comentários para a gente debater um pouco mais a respeito desse assunto. Qual foi a menor nota? Se realmente, entendeu? Aquele já aconteceu com você de você ir buscar um passageiro com a nota baixa, mas quando você chegou lá você ficou surpreso porque o passageiro era gente boa. E você percebeu que ele tinha aquela nota porque ele morava na periferia, ou porque ele morava numa quebrada, ou porque de repente era um senhor de idade, era um cadeirante, não sei. Deixa aí nos comentários para a gente debater um pouco mais e esticar um pouco mais esse assunto. Fica com Deus. Um abraço e até um próximo vídeo. Fui. Um abraço e até um próximo vídeo.